E aí pode ser só um viés, tá? Eu não tenho teoria de nada, eu tô sempre aberta. Mas o que eu percebo, uma coisa que homem procura em mulher, uma das coisas, é ser valorizado por ela. É uma coisa muito importante que eu vejo nas relações. Inclusive, quando tem traição, tem por vários motivos, óbvio, mas um grande motivo é quando o homem percebe que ele já não tá mais... Eu não sei qual que é o termo, né? Mas ele não tá sentindo que ele é o chad da casa, sabe? A mulher não tá mais lá, como se tá cheiroso, como se tá bonito, como não sei o quê e tal. E aí ele meio que fica perdido buscando esse valor. E não tá na lista aí de vocês, mas eu acho que é muito importante esse valor. Sentir, né? Que a mulher tá lá do seu lado, tá? Além do companheirismo, ter um certo orgulho de vocês. Você concorda? Concordo. E aí pra ter orgulho, como vocês precisam ter orgulho, tô pensando aqui, tá? Quando vocês precisam ter orgulho, então vocês precisam estar em alguma posição pra que a mulher tenha orgulho. E talvez isso seja um dos motivos que faz com que naturalmente as relações onde o homem não tem alguma coisa pra mulher valorizar também não funcione tanto. porque o homem precisa ser valorizado, seja porque tá bonito ou porque alcançou status social. Eu acho que vocês também, como homens, tem muita dificuldade de não estar nesse lugar. E isso não é uma crítica não, tá? Vocês são super cobrados desde pequeno pra estar nesse lugar. Então, vamos lá. Tchau.